A igreja proclama os dogmas em vista de Jesus e não em vista de Maria. Toda a nossa fé é cristocêntrica, é Jesus o centro da fé católica. Então nós dizemos que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus e Jesus é 100% Deus. Então Maria não é mãe só da humanidade de Cristo, ela é mãe de Cristo inteiro. É uma heresia pensar que Maria é mãe de uma parte de Jesus, como se em algum momento Jesus fosse Deus e em outros momentos não. Maria é mãe de Deus. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, porque Deus escolheu uma virgem para gerar o Salvador. E essa virgem permaneceu virgem, porque a missão de Maria não era só gerar o Cristo, era ser mãe de Cristo na sua totalidade. Então Maria é virgem e sua virgindade é perpétua. Proclamamos também a Imaculada Conceição. Isto é, Maria foi concebida sem pecado. Maria nasceu sem a mancha do pecado original que eu e você nascemos. Isso se dá para que Jesus não fosse ali manchado pelo pecado. E Maria, ela é assunta, ela foi assunta aos céus. Isso quer dizer que Maria morreu e após a sua morte, ela ressuscitou imediatamente e não experimentou a corrupção da carne. Maria, ela é santa e imaculada.